Olá, professor! Hoje nós vamos começar uma série de três vídeos falando sobre a ferramenta Questionários do Mundo. Ela é uma ferramenta extremamente complexa, ao mesmo tempo, ou por essa complexidade, ela é uma ferramenta muito completa, então a gente vai dividi-la em três vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver as questões das configurações básicas do questionário, no segundo vídeo, a gente vai ver a criação das questões e do banco de questões, e no terceiro vídeo, a gente vai ver a junção dessas duas coisas, uma vez que eu configurei o meu questionário, e agora eu quero inserir essas questões no meu questionário, e a gente vai fazer um teste para ver como os alunos visualizam e como o professor visualiza. Então, ok, começando, nós estamos aqui no nosso ambiente de teste, eu vou ativar a edição, e a gente vai diretamente aqui, ele segue a mesma lógica de todas as outras ferramentas, eu posso iniciar o questionário em um tópico, e se for o caso, depois modificá-lo para outro. Então, a gente vai aqui, adicionar uma atividade ou recurso, e a gente vai selecionar aqui a opção de questionário. Nesse momento, a gente está configurando o nosso questionário. Então, vamos lá, eu vou dar um nome para ele, vou chamar, por exemplo, de prova 1. Na descrição dele, a gente estaria dando aqui a descrição para o aluno do que é essa prova. Então, aqui, eu poderia ter os conteúdos que vão cair nesse questionário, nessa prova, eu poderia estar usando as opções de embed aqui, para embedar um vídeo do YouTube, para linkar para fora do ambiente, enfim, nessa descrição aqui, a gente pode trabalhar com todas as opções que a gente teria aí, seja de conteúdos da internet, ou simplesmente para eu descrever para eles sobre o que é essa atividade ou questionário. Feito isso, a gente vem para a duração. O que é essa duração aqui? É o tempo que esse questionário vai ficar aberto para o aluno fazer. Então, se eu não habilitar isso aqui, o questionário vai ficar sempre aberto para ele. Ele não tem uma data de início e ele não tem uma data de fim. Então, alguns professores que vão usar esse questionário como uma autoavaliação, talvez não haja problema nenhum em relação a isso. Mas, a partir do momento que eu estou utilizando o questionário para uma atividade avaliativa, se torna interessante eu colocar esses prazos aqui. Então, abertura do questionário, vamos dizer que ele abre aí no dia 8 de outubro, às 4 e 5 da tarde, e eu vou botar então o encerramento do questionário, vamos dizer que eu dê 3, 4 dias para eles, encerra no dia 10, às 23 horas e 5 minutos, por exemplo. O que significa isso aqui? Que do dia 8 de outubro até o dia 10 de outubro, nesses horários aqui, o aluno pode iniciar esse questionário, tá? Limite de tempo, isso aqui está relacionado diretamente com essa duração aqui em cima. Se eu não limitar o tempo, o que vai acontecer? O aluno pode iniciar o questionário às 4 horas da tarde do dia 8, e ficar fazendo esse questionário por 2 dias, tá? Porque esse questionário, ele não tem um limite, um limite de tempo. Geralmente, o que a gente faz, o que pelo menos eu faço na minha instituição, é a gente trabalhar com uma limitação de 120 minutos, 2 horas. Isso fica a critério de cada um de vocês, dependendo, obviamente, do tamanho da prova, né? Enfim, mas é importante entender a filosofia disso aqui, tá? Então, o aluno pode iniciar o questionário entre o dia 8 e o dia 10 de outubro. Quando ele iniciar o questionário, ele tem 120 minutos para cumprir o questionário, tá? Quando ele inicia, tem um reloginho que fica aparecendo para ele sempre, com o tempo que ele tem para fazer a prova. Se o aluno resolver fazer o questionário, tá, às 10 e meia da noite do dia 10 de outubro, quando ele iniciar o questionário, o questionário vai abrir, faltando somente 30 minutos para o encerramento, tá? Porque, né, não existe 120 minutos até o fechamento do questionário. Então, ele precisa ter pelo menos 120 minutos do prazo. Se ele entrar 10 e meia da noite, ele vai ter meia hora para fazer, tá? O prazo não vai se estender, tá? Então, isso é uma questão muito importante. Feito isso, gente, assim, ó, uma outra configuração que é muito importante aqui, ó, caso o aluno deixe expirar o tempo de 120 minutos, tá? O que pode acontecer aqui, ó? As tentativas abertas são enviadas automaticamente, né? Existe um período de carência ou, né, as tentativas devem ser submetidas dentro do tempo, tá? E aquilo que for fora não é contabilizada. O ideal é a gente deixar a opção padrão que é as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Terminou os 120 minutos, o aluno não enviou, automaticamente o questionário fecha e envia, tá? Com aquilo que ele respondeu. Se ele respondeu somente 5 questões, são 5 questões que vão ser avaliadas. As outras, né, como ele não fez, elas constam como se ele não tivesse feito, tá? Então, essa é a opção mais interessante, tá? Depois, aqui para baixo, nós temos algumas opções interessantes também, ó. A questão da nota, tá? Então, aqui a gente não precisa mexer em categoria, mas nós temos aqui, ó, tentativas permitidas. Quantas vezes eu vou permitir que o aluno faça o questionário, tá? Geralmente, a gente pede, né, a gente coloca uma vez somente, tá? Mas eu tenho aqui a opção, vejam que o padrão é ilimitado, isso significa que o aluno poderia fazer esse questionário várias vezes, tá? Se é avaliativo, isso não faz sentido nenhum, né? Então, o que faria sentido é a gente ter somente uma tentativa permitida, tá? Mas, caso o professor ache interessante, ele pode escolher o número de tentativas aqui, ó. Se ele botar mais do que uma, no caso, duas eu coloquei aqui, ó, aí ele me habilita essa opção para eu dizer para ele qual que é a nota que vai valer. Vai valer a nota mais alta, vai valer uma média, né, digamos, de todas as tentativas que o aluno fez, vale a primeira, vale a última, enfim, né, o professor, quando, se ele decidir, né, ter mais de uma, né, tentativa, ele vai habilitar essa opção aqui, daí o professor vai trabalhar aí da forma que ele achar mais interessante, tá? Depois, nós temos aqui, ó, a opção de layout, tá? Esse layout aqui, o que é interessante a gente ver aqui, ó, eu poderia escolher que cada pergunta ficasse em uma folha, tá? Então, o aluno responde uma pergunta, aí ele dá um avançar e vem a próxima pergunta, ou a gente pode colocar todas as perguntas, né, numa folha, numa única página, na verdade, né? Então, se a minha prova tem 10 perguntas, ó, eu posso botar todas as 10 numa página, ou 5 em 5, ou 3 em 3, isso fica a critério de vocês, tá? Mas é uma opção que a gente tem aí para trabalhar com o layout. Comportamento da questão, tá? Então, assim, ó, misturar entre as questões, isso aqui é interessante, tá? Já é, né, um padrão isso aqui, então significa que um aluno vê a prova na ordem diferente da outra, tá? Então, assim, a ideia aqui é que eles não estejam juntos, né, mas as questões, elas vêm numa ordem diferente, tá? Como se comportam as questões, o feedback adiado, né, o feedback depois, né, do, 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 de fim dar o questionário, e depois aqui, ó, opções de revisão, tá? Então, aqui nós temos várias opções, ó, vejam que está tudo marcado, tá? Mas o que é importante vocês entenderem aqui, ó, se eu deixar marcado após a tentativa, o que vai acontecer? O aluno terminou o questionário, automaticamente, quando ele enviou, ele vê a nota, e ele vê o, e ele vê os erros e os acertos dele, naquele momento ali, tá? O que a gente trabalha na minha instituição? A gente deixa tudo isso aqui desmarcado, tá? E a gente libera o feedback somente, tá? Depois do fechamento do questionário. Quando é que é o fechamento do questionário? Ele é depois do dia 10 de outubro. Então, se o aluno fizer, né, no dia 9 de outubro, por exemplo, ele só vai ver o feedback das questões depois do dia 10. Então, isso significa que ele não consegue, se for o caso, coletar as respostas e passar para os seus colegas, tá? A gente sabe que isso acaba acontecendo. E aqui, gente, eu acabei desmarcando, mas aqui, ó, após a tentativa, eu poderia mostrar simplesmente a nota pra ele, tá? Posso mostrar somente a nota. Então, significa que ele enviou, ele vê a nota, mas ele não vê o feedback das questões. Ele não sabe qual a questão que ele errou ou acertou. Ele só sabe a nota dela, a nota dele, tá? Mas isso aqui depois é uma questão que vocês podem testar, tá? Mas só pra vocês entenderem a lógica de funcionamento. Após a tentativa, é no momento que ele fez, tá? Depois do fechamento do questionário, é no arco de tempo do questionário. Ok, pessoal? Então, assim, ó, depois nós temos outras configurações aqui, mas as configurações mais importantes, tá? São essas configurações que a gente acabou de fazer aqui, tá? Que é a configuração base do questionário. Uma vez que eu fiz isso, ó, eu salvo e volto ao curso. Então, nós temos aqui, ó, a nossa prova 1. Ela está disponível aqui, tá? E no próximo vídeo, a gente vai ver, então, como que a gente cria as questões, né? Quais são os tipos de questões que existem na ferramenta Questionários do Moodle, pra que depois, no terceiro vídeo, a gente faça a junção dessas duas coisas. Ok, pessoal?